Hoje no Fashion Days vamos falar um pouco de beleza, esse tema que eu adoro, ainda mais quando eu sou a cubaia, é isso mesmo, nessa matéria especial em que vamos falar de mega hair. E conversar com a profissional, a Eudy Vasconcelos, que vai colocar o mega hair nos meus cabelinhos, então por isso é muito especial. Ela vai conversar com a gente antes de iniciar esse processo, vai explicar qual técnica ela vai usar, pra quem é mais indicado, como fazer pra cuidar bem do seu cabelo depois, várias dúvidas que ela vai conversar com a gente daqui a pouquinho. E vocês vão acompanhar essa novidade aqui no Fashion Days, agora no estúdio Tatiana Pontar e Renan Dias. Bom, essa é a Eudy Vasconcelos, primeira vez com a gente no Fashion Days, tudo bom Eudy? Tudo bem, Fer, e você? Muito bom conversar com você, agora que você tá começando aqui no estúdio da Tatiana Pontar e Renan Dias, e chegando com essa novidade do mega hair, né? Isso mesmo. Quero saber, Eudy, pra quem que é indicado o mega hair? Eu tenho um pouquinho de cabelo, sei que pra mim seria bacana, mas pra quem mais é indicado? Pra quem tá com problema de autoestima baixa, pouco cabelo, que quer mudar o visual e não consegue, pessoas morenas que querem fazer mechas, né? Quer mudar o visual. É mais isso, né? É mais isso. Bom, uma grande, uma variada opção, né? Quem tem pouco cabelo quer aumentar o volumão, quem cortou aquele cabelo curto se arrependeu. Exatamente, é a grande maioria, é a grande maioria. Mulher dá de louca, tá na TPM, corta o cabelo e chega, bota... Eu fico um mês de cabelo curto e já vem pôr cabelo. Isso que você falou interessante, pessoas que querem ficar loiras, assim, de uma vez, o mega hair ajuda a não detonar o cabelo? Ajuda, porque aí não danifica o cabelo da pessoa. Nós utilizamos mechinhas finas. Olha, bem fininhas. Loirinhas. Essa técnica é eu que desenvolvi. Chama Ultra Slim Pieces. Então, essa técnica que você desenvolveu, né? Ultra Slim Pieces. Você tem algum jeito especial de colocar de baixo pra cima, de cima pra baixo? Não entendo nada, mas só pra saber. Isso varia de acordo com o cabelo da cliente, né? Tipo, se ela tem um pouquinho de cabelo, nós vamos trabalhar, assim, com a quantidade de cabelo que ela tem. Não podemos ultrapassar nem menos, nem mais do que ela tem. Tem que ficar super natural, entendeu? E no meu caso, né? Você já pesquisou, já viu antes, aqui tem um pouco do cabelo, que não é só isso, né? Tem um pouco do cabelo. Só um pouquinho do cabelo que nós vamos usar em você. Eu vou mexer o cabelo em você. Nós vamos fazer uma base toda loira na sua nuca pra dar um efeito de californiana, pra ficar aquelas pontinhas mais claras, mais bonitas. Eu adoro. E em cima vamos mexer com o escuro, que é pra ficar mais próximo da sua raiz. E o dia antes da gente fechar e colocar as mãos na obra, e depois no final mostrar o resultado, que eu tenho certeza que eu vou arrasar, e você também, linda. Mas me fala uma coisa, a pessoa na hora de comprar o cabelo, vocês aqui no salão orientam? Como que funciona? Nós temos um técnico aqui, que ele traz o cabelo pra nós. Nós agendamos um horário com a cliente, né? Ele vem, eu ajudo a cliente a escolher um cabelo mais propício pra ela. Textura de cabelo, cor de cabelo, quantidade. Tem que bater tudo, né? Tudo. Tem que bater certinho. Ele faz condições de pagamento ótimas, assim, sabe? E facilita bastante o nosso trabalho. E tudo isso, né? Textura, cor, vocês ajeitam na pintura, descolorem, mas tem que ser o cabelo natural. Não existe essa história de cabelo indiano, né? Não, 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 não. Aqui, no cabelo indiano, nem pensa em entrar. É 100% natural. Nós utilizamos aqueles mais infantisos, mais fininhos, sabe? Que tem a textura mais sedosa possível. Melhor qualidade, né? Pra ficar maravilhoso. Então, vamos lá trabalhar, que você tem muito trabalho pela... Vamos, tem. Tem uma na sua cabeça inteira. Ai, meu Deus. Então, vamos lá com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o resultado. Música Música Bom trabalho finalizado. Estou me sentindo muito bem, muito feliz, poderosa, bonita, com esse trabalho maravilhoso da Eudio Vasconcelos. E a gente deu trabalho, né? Deu. Deu bastante. Foram quase oito horas de trabalho, né? Mas valeu a pena. Ficou super natural. Você gostou? Nossa, eu amei. Olha, pra ressaltar a questão do natural que você falou, a escolha do fio, né? Do tipo do fio que entrou super bem. Faz super diferença. Tem que saber escolher. Tem que ter, assim, capricho e um olho clínico, sabe? Pro cabelo casar. Casou mesmo. E outra, né? Teve que trabalhar um pouquinho de cor. Conforme vai acontecendo, vai aparecendo coisas que vocês vão vendo que fica melhor. Isso, exatamente. Nunca, assim, nós fazemos alguma coisa pré-programada. Eu vou fazendo conforme o cabelo da cliente vai pedindo. Entendeu? Se o cabelo dela pede mais... A cabeça dela pede mais cabelo, pede mais cor. Entendeu? A gente vai trabalhando nesses detalhes, que é o que faz a diferença pro cabelo ficar super natural. Nossa, eu amei. Todos os meus desejos foram atendidos. Eu queria aumentar o comprimento, a gente aumentou. E não ficou nada de uma ponta rasa. Ficou com bastante... Depois vocês vão ver, eu também vou mostrar pra vocês durante o tempo. O cabelo enrolado, com certeza, vai ficar muito lindo, com ondas. A cor, eu gostei, que você mesclou com mechas escuras. Então, pra não ficar uma coisa muito perucão, pra ficar natural. Exatamente. A cor das pontas tem que ornar com a cor da sua raiz, da sua base natural. Pra não parecer assim que... Ah, ela colocou mega. Ah, e aquele cabelo não é dela, entendeu? A gente não dá nem pra ver. Eu tô amando, é muito cabelo. É coisa que eu nunca tive, eu quero ter pra sempre. E agora, antes de finalizar, avisa os cuidados pras pessoas. Como que eu tenho que agir daqui pra frente? Bem, primordial. Sempre tá escovando o cabelo, né? Nada de ficar mantendo o cabelo em casa. Só lavar e dormir com ele molhado, jamais. Mais, sabe? Um shampoo, assim, com o mínimo de sal possível e álcool. Tem alguns shampoos de algumas marcas que contém muito álcool. Isso danifica o cabelo, faz cair mais mechas. Tira a cola, né? Tira a cola, exatamente. Às vezes não é nem a culpa do profissional que colocou, entendeu? É que alguns detalhes as pessoas esquecem e não sabem, né? É importante aquela escova própria pra pentear. Nada daquelas escovas jacaré com pentes largos, nada. É fácil de deixar essa escova? Super fácil. Ela é uma escova barata, uma escova tranquila. Qualquer loja de cabelo vende. Então, se você quer ficar bonita, poderosa, cabeludo, tem que se cuidar ainda mais ainda, gente. Lembrando que é um cabelo morto, entre aspas, né? Que não tá recebendo a hidratação da raiz. Você tem que cuidar, hidratar e ter todos esses cuidados. Eu, Di, eu amei. Muito obrigada por estar realizando esse meu sonho de ficar cabeluda, ter bastante volume, arrasar por aí. E deixar o contato, gente. Tô passando aqui embaixo, telefone aqui do estúdio. Liguem e a gente que todo esse cuidado vai ser feito com você também. Obrigada, Eudes. Obrigada a você, Fer. Um prazer. Até a próxima.